A linda paisagem que vejo naquele horizonte Onde a natureza a todo instante Com sua beleza vem nos encantar Com dois corações que se formam desenhados na areia Na beira da praia quando é mara cheia Fazendo um convite a quem quiser chegar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Mergulho naqueles barraxos, coisa mais linda Peixes coloridos, água mistalina Corais que a gente tem que preservar Na noite tranquila e serena Só o barulho das ondas E aquele assobio Por cantar no vento A gente só pensa em querer relaxar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Pra Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Pra Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu vou